Se você não sabe, lançou uma nova atualização no Brookhaven E véi, eu já gravei até mesmo um vídeo mostrando os segredos da atualização do Brookhaven Mas cara, eu descobri que lançou muito mais segredo aqui no Brookhaven Teve muito segredo que lançou e nesse vídeo eu quero te mostrar literalmente tudo Eu quero te mostrar absolutamente todos os segredos que lançaram aqui na atualização do Brookhaven E véi, eu tô falando sério, eu vou mostrar literalmente tudo E pra você aí que tá boiando e tal, os cara lançou aqui essa nova casa do Brookhaven E lançou muitos carros tematizados aqui de rural, sabe? Uma casa rural e também véi lançou aqui trator e muito mais No caso doido foi esse trator aqui Mas cara, uma coisa que poucas pessoas perceberam aqui na atualização É que agora você consegue literalmente pegar aqui um trator E também se você quiser você pega aqui também um cavalo, sabe? Eu tenho dois carros aqui ao mesmo tempo no Brookhaven E véi, será que eu consigo entrar aqui? Apenas alguns segundos, né? Beleza Mas cara, tô levando o cavalo aqui e tal Se vou deixar nesse local aqui, beleza Deixar o cavalo aqui dentro, né? Beleza Aí véi, olha só que da hora isso aqui doido Mas cara, outro segredo que lançou aqui na atualização É, ué, o que ele tá fazendo aqui? Véi, ele tá tentando entrar aqui dentro, tá? Eu vou abrir aqui pra você Aí véi, boa Véi, por que ele deixou o cavalo dele ali dentro? Ele disse aqui, obrigado amigo De nada, né? Eu acho E véi, ele disse aqui, vou trabalhar pra você, ok? Tá, eu dei permissão pra ele trabalhar aqui pra mim E véi, ele tá realmente trabalhando aqui, né? Beleza Galera, se eu colocar aqui a escada do Brookhaven Olha só o que vai acontecer, doido Eu vou acessar aqui esse segredo do Brookhaven Cara, isso aqui é muito bizarro, doido Olha isso aqui, véi Meu Deus, cara Peraí, eu vou fazer um parkour? Ha, vai vendo, cara Olha só onde eu tô, doido Uh, esconderijo Caraca Outro segredo aqui também Vou pegar aqui essa pá E doido, eu vou escavar mais ou menos aqui Não, na verdade eu vou pedir pra ele escavar Ele disse aqui que E eu disse aqui no Roblox Escava aqui, sabe? Aê, doido Ele foi Galera, ele vai ser teleportado Quer ver, doido? Ele tá coisando aqui, escavando e tal Ué, véi Ele não foi? Ué, véi, que esquisito, cara Era pra ele ter sido teleportado aqui no Brookhaven Mas não aconteceu nada Ah Cara, com certeza ele não deve estar entendendo o que tá acontecendo, sabe? Ele deve estar muito confuso Se eu pegar aqui a pá e escavar esse local aqui Olha só o que vai acontecer, doido Uma hora vai escavar, né? Confia, doido Uma hora aí eu vou conseguir, né? Tá, vou ficar parado aqui, né? Talvez desse jeito vai funcionar Ou não, né? Não sei, cara Aê Deu certo Nossa Foi muito do nada, sabe? Que que é isso, doido? Cara, outra coisa que lançou aqui no Brookhaven Doido Essa daqui é uma das melhores coisas que eu já vi Ué, o que que tá acontecendo aqui? Uxi Pera aí, véi Eu vou enterrar aqui esse carro do Brookhaven Vem aqui, doido Ó, tem um jogador aqui e tal Ué Tá, eu vou dirigir isso aqui, tá bom? Vamos lá, cara Ele tá aqui atrás Não, não vou sair não, doido Deixa eu dirigir isso aqui, tá bom? Ué, ele não dirige Galera, lançou aqui também novos itens no Brookhaven Mas que nem vocês estão vendo aqui Ué, não tem nada, né? É porque, doido Esses itens são literalmente itens secretos Que lançaram aqui no Brookhaven Que pra acessar isso aqui Tem que fazer aqui uns eventos, né? Beleza Cara, vou teleportar aqui na minha casa E, doido Eu vou pegar aqui especificamente Aquele carro lá que lançou Esse aqui Porque, doido Tem um segredo Muito bizarro Vem Se eu clicar aqui nesse item Eu vou conseguir aqui esse item, né? Que literalmente não existe no inventário Eu não tô nem sequer zoando, tá? E também tem outros, tá? Tem esse aqui Que é um milho Que você só consegue Clicando aqui Tem abóbora E tem também O melhor de todos Uma árvore, né? Beleza Eu vou carregar aqui Com minhas próprias mãos Uma árvore, né? E nem sequer eu tô sentindo Dificuldades Ué, o que que foi isso? Vem É impressão minha Ou ele caiu de paraquedas? Ele caiu de paraquedas E já vai ser banido, né? Coitado Olha isso aqui Ué, ele voltou? Vem O que que ele tá fazendo aqui na minha casa? Ué, vem Vá lá, doido Duvido Aí, tranquei Ele tá trancado aqui na minha casa E, vem Ele não consegue sair daqui Vem Ele tá segurando aqui esse item E ele disse que abre Não, não vou não Olha só o item que ele tá segurando aqui no Brookhaven Ele tá achando que eu sou bobo, né? Tá achando que eu vou cair nessa trollagem, né? Beleza Não vou não, cara Além disso, eu vou me esconder aqui no Brookhaven Ó, vem aqui É, não deu, né? Ué, tem um policial vindo aqui O que que foi, cara? Ela disse aqui Tu tá preso, anda É, até onde eu sei Eu não tô não, tá bom? Eu tô aqui na minha casa, do Brookhaven Eu não tô preso não, cara Ó, eu disse aqui por quê? Vem, eu não fiz nada Literalmente eu não fiz nada, sabe? E, vem Ela disse aqui Tem alguém preso na sua casa É Doido Ele tá literalmente segurando aqui esse item do Brookhaven Ele tirou, né? Beleza, doido Ele tirou bem na hora que eu ia falar isso aí, né? Tranquilo Mas, cara Eu não vou ser preso não, sabe? Literalmente eu não vou, cara Ó, eu disse aqui Eu não vou pra prisão não Me obrigue Vem, se eu não for pra prisão O que vai acontecer, doido? Nada, né? Não vai acontecer nada Literalmente nada E, vem O jogador tá me seguindo Meu Deus, cara Tá, eu tenho que sair daqui, doido Meu Deus Eu tenho que sair daqui Pra mostrar o próximo segredo Que lançou aqui na atualização do Brookhaven Tá, deixa eu colocar aqui velocidade no máximo Beleza Doido Uma coisa que eu descobri sem querer no Brookhaven É que, bom Você conhece o trator, né? Mas, cara Você sabia que tem um jeito de dar grau de trator? Eu não tô nem sequer zoando, cara Tá, eu tô aqui com o trator do Brookhaven E, véi Eu tenho que acertar isso aqui Ó, véi Tá Grau infinito, né? Beleza Tá, como é que faz o grau mesmo, cara? Eu lembro que eu já fiz isso aqui um monte de vezes Mas Eu não lembro de nada, sabe? Mas, cara Acho que eu tenho que bater aqui Ah, não vai, doido Cara, eu sei que tem um jeito de dar grau aqui de trator, né? Eu só não lembro como Ó a velocidade desse trator, véi Que que é isso, cara? Não, pera aí Eu tenho que fazer aqui uma corrida com o carro mais rápido do Brookhaven Literalmente Ó isso aqui, doido Vem Eu tô achando que não, ironicamente O trator é o carro mais rápido do Brookhaven Eu não tô nem sequer zoando, cara Meu Deus, galera Pelo incrível que pareça O trator é o carro mais rápido do Brookhaven Não, isso aqui é inacreditável, cara Eu não tô acreditando que isso aí é verdade, doido Meu Deus Então por causa disso Eu vou pegar aqui meu outro perfil do Roblox Pra fazer uma corrida Aí, véi Eu tô aqui com esses dois perfis do Roblox Literalmente aqui uma Ferrari Não, Ferrari não, né? Eu acho que esse aqui é um carro da Lamborghini Que parece bastante um que tem no GTA E também um trator, doido Um carro de luxo Versus um carro que não é de luxo Qual será que vai ganhar, doido? Meu Deus, cara Não, eu tenho certeza que vai ser esse aqui Mas, cara Tem uns jogadores aqui na frente Tá, eles saíram Beleza Doido Vamos começar isso aqui, véi Tá, eu vou até mesmo trocar aqui o mapa Vou colocar aqui um tematizado, né? E, véi Vamos Nossa, doido Corrida Não, cara Ele ganhou Mas Eu só ganhei porque aquele carro desacelerou, né? Ele caiu, doido Ué Que que é isso aqui, véi Eu não sei se vocês perceberam que do nada Travou tudo e tals Tá, eu achei isso daí no mínimo esquisito Ele tá aqui, né? Beleza Tá, galera Vamos fazer aqui a corrida novamente, doido Vamos começar aqui Eu tô estacionando aqui o meu carro novamente e tals Vou deixar aqui do lado E, véi 3, 2, 1 Começou Nossa, doido Vambora Nossa Eu ganhei Galera Eu venci isso aqui Eu literalmente venci Meu Deus, cara Não, eu ainda não decidi se esse trator aqui do Brookhaven É o carro mais rápido do Brookhaven Eu não tenho certeza Mas Ao que tudo indica Ele é, sabe? Meu Deus, cara Tá, vamos fazer aqui agora a corrida final, tá bom? Cara Ó, a corrida vai começar exatamente aqui, tá bom? Ô, King Recomendo você vir aqui, tá bom? Ó, ele tá vindo aqui e tals Vem aqui Não Ele passou Aí, doido Tamo aqui um do lado do outro E, véi Vamos lá, cara 3, 2, 1 Corre Nossa, doido Corre, cara Meu Deus Tá, a Lamborghini ganhou aqui A Lamborghini Sei lá que carro que é esse Porque, véi Não deu muito certo, né? A sorte não está a meu favor Ah, véi Eu não acredito Véi O que que eles estão fazendo aqui ainda, sabe? Por que que eles não saíram da minha casa? E, véi Ela disse aqui alguma coisa O que que ela disse? Eu vou te salvar Não, eu não vou deixar não, cara Eu vou deixar esse jogador aqui trancado na minha casa do Brookhaven Ele percebeu que eu tô aqui E aí, véi Tranquilo, cara Por que tu tá aqui, véi? Me diz Ele disse aqui Me salva Por favor Eu não aguento mais Não, véi Cara, ele veio aí Eu nem lembro o que que ele tava fazendo, né? Mas, cara Ele vai continuar preso aqui dentro Ele tá dormindo, né? Beleza Pera Doido, peraí Não Se ele consegue dormir Isso quer dizer que ele tem permissão na minha casa Então, se ele quisesse Ele conseguia muito bem destrancar aqui a porta Simplesmente clicando nesse botão, sabe? Vêi Por que que ele não fez isso? Não, peraí Eu tenho que tirar aqui o administrador dele E, véi Ela percebeu que eu tô aqui Não, peraí Eu tenho que fazer aqui uma coisa, tá bom? Aí, véi Eu tirei aqui permissão dele de dono da casa, sabe? Agora, ele não é nada, tá? Ele não tem permissão nem nada E, véi Ela disse aqui Oxi O que que foi? Ó, eu disse aqui Ele tinha permissão de destrancar a casa E não destrancou Ela disse aqui Que? E esse jogador foi banido Vêi Ela disse ali alguma coisa Peraí Eu quero ver o que que eles estão dizendo, tá bom? Peraí Deixa eu chegar mais perto Ela disse aqui Eu não acredito, cara E, véi Ele disse aqui É... Eu não tinha percebido É, eu percebi, né? O jogador tá meio desligado, né? No mínimo Cara, outra coisa que lançou aqui no Brookhaven É essa coisa que vocês estão vendo aqui, sabe? Vêi Nós temos aqui agora uma árvore aqui Que dá pra colocar aqui no Brookhaven E, véi Tem variantes, ó Tem essa aqui Tem essa Ahn... É essa? Nossa Cara, dá pra decorar demais a minha casa Tem até mesmo aqui uma planta Isso aqui, véi Que é uma árvore que já era, sabe? E, véi Pelo que eu percebi Essa coisa aqui, ó No chão é nova Eu acho, né? Não tenho certeza É literalmente um presente, véi Tá, deixa eu trocar aqui Tem vários presentes Tem esse Tem o presentão Esse presentão E é isso, tá ligado? Mas, cara Será que teve novas coisas Que lançou aqui no Brookhaven? Ó, tem o cavalo aqui, né? Do nada É um cavalo, né? Ah, agora ele tem variantes Isso aqui não tinha antes não, tá? Só pra avisar vocês Isso aí é novo Ah, olha só o que aconteceu com o cavalo Do nada Ele vira aí Essa coisa aqui, sabe? Não, isso aí foi um pouco esquisito, tá? Ó, eu venho aqui Clico de volta E sumiu o cavalo, né? Beleza Vêi, por que que isso aí acontece? Não, isso aí foi esquisito, tá? No mínimo É como se o cavalo tivesse virado isso aqui Mas não é nem sequer possível, sabe? Isso daí é literalmente a comida do cavalo Só que o dono do jogo colocou como se fosse uma variante do cavalo, né? Beleza Não, peraí Eles ainda estão aqui, não Não é possível Ó, galera Consegui dar grau aqui de trator Nossa, véi É, o que aconteceu? Ah, já era, né? Simplesmente perdi aí o meu carro Cara, deixa eu ver o que que eles estão fazendo, véi Ela tá tentando salvar ele até agora, sabe? Peraí, eu quero chegar mais perto Pra ver o que que eles estão dizendo, sabe? Ela disse aqui Já era amor Quê? Vêi, isso quer dizer que os dois Eles são web-namorados E, véi Ele disse aqui Eu vou dormir Tá, beleza Ele simplesmente foi dormir aqui É, vai dormindo aí e tal Os doidos Deixa eu falar aqui com ela Ela disse aqui Você, abre a porta, por favor Tá, eu abri, doido Tá aberto aqui, véi Ela vai entrar aqui dentro E, doido Tranquei Agora os dois estão trancados aqui dentro, né? Beleza E, véi Ele disse aqui Aê Doido Vocês dois aí estão presos agora na minha casa, tá? Vocês não perceberam, não? Ih, véi Ele disse aqui Oxi É, véi Já era, doido Vocês estão trancados aqui na minha casa, tá bom? Literalmente Ó, ela tá chegando aqui Não tá entendendo o que aconteceu, cara Ó, e eu disse aqui Vocês vão ficar aí pra sempre Eu tô falando sério Ela disse aqui O quê? Ha Nem ela tá acreditando, né? Beleza Ele disse aqui Cara, por quê? Ah, não vou dizer, doido Vocês vão ficar aí presos na minha casa Pra sempre, tá bom? Tô nem aí Ha Ha Ó o meu trator aqui atrás, véi Coitado do trator, né? Ele ficou preso ali Cara, outro segredo que lançou aqui no Brookhaven Eu vou ter que voltar aqui na minha casa? Ué Eles estão aqui? Tá, tudo bem Doido Eu vou destrancar aqui a casa Eu vou vir aqui e vou clicar nesse botão Ih, véi Ele disse aqui Pois é Nossa, essa aí era a única chance deles terem saído, né? Beleza Mas, cara O terreno inteiro Ele vai ficar desse jeito aqui do deserto Ih, véi É literalmente um deserto, sabe? Areia e tals Ih, véi Ele tá aqui na porta Ele disse aqui Por favor Deixe nos hashtags Tá, hashtags aí pra vocês também, tá? Ó, véi Eu disse aqui hashtags e tals Doido Falou aí, cara Depois eu deixo vocês saírem Mas, por enquanto Vocês vão ficar aí, tá bom? Ih, véi Tem uns jogadores aqui nessa casa Do Brookhaven Beleza Doido Tem um monte de pessoas Tá, véi Ele percebeu que eu tô vindo aqui Mas Ele não vai fazer nada Tá, eu tenho que subir aqui em cima Doido Eu tenho que pegar aqui Esse cofre do Brookhaven Que na teoria Que na teoria é impossível de pegar, né? Mas, galera Nada é impossível pra mim, tá bom? E já já eu vou testar com vocês o próximo mito, tá? Eu só quero subir aqui em cima Aí, doido Consegui Tá, foi complicado Mas, eu consegui, né? Beleza Agora, doido Eu vou ter que atravessar aqui Essa parede do Brookhaven Vai, doido Atravessa Aí, boa Tá Vou pegar aqui Esse cofre do Brookhaven E eu tenho certeza Que esses jogadores Eles vão ficar muito bravos Tá, eu tô escondido aqui E será que eles estão vindo aqui? Não, não é possível Será que eles estão vindo mesmo? Véi Eu não sei se eles estão vindo Mas Eu tô bem escondido, né? Isso aí eu tenho certeza Véi Se eles não vierem aqui Eu vou literalmente estragar A casa deles, tá bom? Não vieram Beleza Aí, veio sim Não, não veio não, né? Aí, presente aí pra vocês Cara, presente aí Nossa, doido Esse jogador vai ficar louco, cara Esse jogador vai ficar bravo, viu? Falar pra vocês, cara Aí, atravessei a parede E, véi Eu vou sair daqui Como se nada estivesse acontecendo, né? Beleza Eu com certeza Não acabei de estragar aqui Uma casa do Brookhaven, né? E esse aqui saiu do jogo, né? Tranquilo Ah, véi Eu não acredito, doido Ele ainda tá aqui na minha casa, véi Olha isso aqui, doido Tá, tudo bem Eu vou te dar uma chance, cara Eu disse aqui Conte até mil Eu deixo você sair, sabe? E, véi Ele começou aqui a contar Beleza Eu vou deixar ele contando aí Se ele contar mesmo, cara Eu vou deixar ele sair dali, sabe? Ô, véi Nem experimenta vir aqui na minha casa, tá? Ah, isso aí mesmo Ué, o que tá acontecendo aqui em cima? Ô, eu tô vendo, doido Tem um jogador aqui na minha casa Véi, você vai ser banido, tá? Vocês dois, cara Eles estão aqui E banido E também doido Ih, o outro saiu Aqui, ó Banido Cara, os dois foram banidos aqui da minha casa Véi, ele ainda tá contando aqui Ele disse 15 Ué, ele tá pulando aqui os números, tá? Ué, véi Vou deixar ele aí contando, tá bom? Eu duvido muito mesmo que ele vai contar até mil Meu Deus, cara Olha a sua casa dos jogadores O que que eles disseram? Ela disse aqui É, quando? Ô, não fui eu não, cara Quase eu fui banido, tá? Ué, o que que é isso aqui atrás? Ué, doido Viu alguma coisa aqui Deixa eu ver, cara Ué, não tem nada, véi Uxi Não entendi Foi nada Só sei que eu tô vindo aqui nessa casa do Brookhaven Galera, eu já te ensinei aqui como é que faz esse segredo e tal Mas eu vou ensinar de novo, tá bom? Eu vou pegar aqui esse item do Brookhaven Eu vou escavar aqui essa parte E daí eu vou ser teleportado pra lá embaixo, sabe? Olha só isso aqui Aí, véi Deu certo Peguei aqui o cofre do jogador Beleza Sove na nave Vou teleportar aqui no Brookhaven Outra coisa que bem poucas pessoas perceberam É que dá pra mudar isso aqui, ó Dá pra deixar sem nada Pera aí O que acontece se eu deixar isso aqui sem nada? E colocar aqui esse item, sabe? Ó, colocar aqui essas árvores Vêi Será que dá pra disfarçar? Ó, tipo Colocar isso aqui, ó Tá vendo? Uou, boa ideia, né? Verdade Ó, vou colocar isso aqui e tal Vêi, não ficou muito artificial? Eu acho que sim, né? Ó, coloquei esse aqui também É, ficou bem esquisito, né? No mínimo Tá, pera aí Coloquei o mesmo deles Nem dá pra perceber, né? Beleza E véi, ele ainda tá contando aqui Ele disse 500, 600 Vêi, ele tá contando de 100 em 100, né? Beleza Ó, tem outra casa aqui do Brookhaven Igual a minha e tal Ó, véi Foi mal, cara Mas eu vou pegar aí o seu cofre do Brookhaven Tá, eu tenho que acertar aqui o local Que eu tenho que escavar, né? Doido Até hoje eu não sei direito Aonde eu tenho que escavar Eu sei que é nesse canto, mas Uxi Beleza Eu fui banido Eu disse aqui Ô, véi Vem cá Aí, doido Destranquei a casa Eu disse aqui Me segue E esse aqui foi banido Doido Vem aqui, doido Porque eu tenho aqui uma missão pra você Eu fui banido aqui dessa casa Então, véi Eu vou precisar aqui, literalmente De ajuda dele Ó, ele tá vindo aqui e tal Doido Vem aqui, ó Ó, eu disse aqui Tá vendo essa casa aqui atrás? Estrague ela E, véi Será que ele vai mesmo? Cara, ele disse aqui Ok E, véi Ele foi mesmo Meu Deus, cara Não, peraí Eu quero ver o que ele vai fazer, doido Ó, ele tá colocando ali umas casas e tal Vem Ele literalmente estragou aqui a casa deles do Brookhaven, sabe? Caraca Ó, eu disse aqui Boa Você fez o certo E, doido Chegou aqui o outro jogador Ela disse aqui Posso ajudar? É, com certeza Ó, eu disse aqui sim Ó, véi Ela tá indo ali e tal Doido Eu quero só ver o que vai acontecer Aí, véi Começou a colocar ali as casas Beleza Ih, véi Ela disse aqui Aê Doido Essa casa do Brookhaven tá literalmente estragado Olha só isso aqui Não, pera Eu acho que eu consigo colocar aqui também umas casas Bem aqui no cantinho, ó Tá vendo? Ah, não vai, doido Ah Aí, deu certo Hahaha Eu descobri aí um bug do Brookhaven, né? Beleza Ah, eles deletaram a casa Não, tranquilo Eles literalmente deletaram aqui a casa deles do Brookhaven Por causa disso que eu fiz, né? E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo E se quiserem uma parte 2, comenta a parte 2 E agora seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo E até mais